Dizia minha mãe Cada um chega sol E igualmente sol Cada um parte daqui Faz o que tem que fazer O que consegue fazer E vai Quando eu era miúda Pensava em 500 anos Seria o futuro Uma nova sensação Outra dimensão Mas nada mudou Sou faísca de pó No espaço sideral Anos, anos, luz De outra faísca Em qualquer lugar Mas esse mundo aqui Bem cá dentro de mim Sou pequena, sou sem fim Oh, 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 oh Pode o queimar, ou só o valor do seu penar Pra romper essa tranca de brilho te impede O primeiro passo é ver em que ela está Depois ir até lá, abrir e se libertar Mitigar a insuportável natureza da carne Vontade, intenção da unidade Mistério que abraçam os mundos Sentar no mais alto das cidades Convidar os insensatos Servir o pão clandestino aos que viajam Aos desesperados Antes de ir Visitar realidades Ao avesso Fazer o belo encontrar o feio Mas o que sou Por fora combate Por dentro temores Faísca de pó Quero deixar o resto de рекas Aos desesperados Três Vem como se navega Vem como se navega Opo Vem como se navega Vem como se navega Vem com os